E aqui em Três Lagoas, um grupo distribui cerca de 100 refeições por dia, viu gente, para os moradores em situação de rua e também para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Eles atendem aqui em Três Lagoas na Casa da Sopa e eles entregam todos os dias de cerca de 80 a 120 refeições. Nem mesmo a pandemia da Covid-19 e a crise econômica impediram o grupo da Fraternidade Espírita José Xavier de continuar com seus trabalhos sociais em Três Lagoas. A meta do grupo é a de fazer a caridade e isso tem sido feito diariamente por voluntários que pertencem ao grupo que existe há mais de 64 anos. Diariamente eles se reúnem na cozinha da Casa da Sopa, que funciona no bairro Interlagos, para preparar a comida e entregar as pessoas em situação de rua ou vulnerabilidade social. A Casa da Sopa é uma instituição muito antiga em Três Lagoas. Eu posso até dizer que é o mesmo tempo de funcionamento do grupo da Fraternidade Espírita José Xavier, que o mês já completou 64 anos. Então, a Casa da Sopa, ela teve sediada em vários locais. Depois de um tempo, agora se fixou aqui junto ao Lar dos Idosos, para poder ficar mais, aglutinar todas as atividades da Casa. A Casa da Sopa, como eu disse, ela é mantida pelo Grupo da Fraternidade Espírita José Xavier. Mas nós temos como meta fazer a caridade. Nós sabemos mesmo que como espíritas que somos, cristãos que somos, fora da caridade não há salvação. E essa é uma maneira em que o grupo conseguiu fazer com que nós pudéssemos, juntos com a comunidade que nos ajuda muito, fazendo doações, nos auxiliando nesse momento, mesmo vocês divulgando esse nosso trabalho, se torná-lo importante. Por dia, em média, de 80 a 120 marmitas como essa daqui, são entregues não apenas para os moradores em situação de rua, mas para a comunidade de um modo geral, que comparece aqui à Casa da Sopa. Hoje, por exemplo, na marmita é servido arroz, feijão, farofa, salada, carne de porco e mandioca. É uma marmita bem robusta, que dá para alimentar muito bem quem está passando por uma necessidade. José Francisco informou que a Casa da Sopa foi criada e direcionada para atender os moradores em situação de rua, com refeição, banho e roupas. Mas, conforme ele, após a pandemia, houve um aumento de pessoas passando por necessidade e tem procurado a Casa da Sopa em busca de refeição. Essa Casa da Sopa foi criada e direcionada principalmente aos moradores de rua para que eles pudessem serem atendidos aqui na questão de um alimento, numa questão de uma troca de roupa e também, e principalmente, eles poderem se assiar. Aqui é um local onde eles podem tomar um banho, recebem uma roupa limpa e para prosseguirem no seu dia a dia. No pós-pandemia, houve uma procura muito grande de pessoas residentes em Três Lagoas que estão passando por necessidades momentâneas. Então, nós, na medida do possível, nós atendemos essas pessoas. Mas lembrando sempre que a nossa prioridade é o morador de rua, porque esse não tem de onde buscar essa alimentação. E quando nós entregamos a comida ou fazemos, nós entregamos a um irmão em Cristo. Não perguntamos a sua origem, a sua identidade, não perguntamos nada. Vemos nele um trabalho em Cristo. E antes de servirmos as refeições aqui, como você disse, de 80 a 120 refeições, nós fazemos um pequeno evangelho. Procuramos mostrar que há necessidade da alimentação do corpo, que é perecível, mas também do espírito que sobrevive. A alma sobrevive a tudo. Então, a gente tenta mostrar a eles com palavras simples, mostrando através de exemplos, como deve ser feito, e também agradecer a Deus por aquilo que nós estamos recebendo. Principalmente os doadores e atores que participam conosco. A Casa da Sopa funciona de segunda a sexta-feira. Cada dia tem uma equipe de quatro pessoas trabalhando no local. Além do preparo e entrega do alimento, tem a parte da limpeza do local e dos estensílios utilizados. Por isso, José Francisco ressalta a importância de quem puder ajudar nesse trabalho. A questão do voluntariado é muito complicada. Nós temos uma deficiência muito grande. Talvez hoje nós estamos aqui com uma das maiores equipes, hoje nós estamos em torno de oito pessoas. Mas a média em si é de três a quatro pessoas por equipe, por dia. E a nossa necessidade seria muito maior. Porque, por exemplo, nós recebemos doações de um determinado supermercado e nós precisamos preparar aqueles alimentos. Nós precisamos prepará-los para não estragarem. Então, nós temos necessidade de pessoas. E também lembrando, porque nosso trabalho não se restringe unicamente a servir a refeição. Nós temos que, depois disso tudo, organizar o ambiente, deixar o ambiente organizado para a próxima turma que vem. Então, a gente tem que cuidar da limpeza e cuidar de tudo para deixar em condições para todo mundo utilizar e ficar feliz. Em todos os anos de funcionamento, segundo José Francisco, a Casa da Sopa não deixou de cumprir o seu papel. E isso só tem sido possível, conforme ele, graças à ajuda da sociedade treslagoense, que contribui com as doações. Tem empresários, pessoas que têm condições, nos dão grandes doações. Mas também tem aquele trabalho de formiguinha. A pessoa com a maior boa vontade do mundo vem nos trazer algo. E esse algo que ela nos traz é muito importante. Principalmente por aquela vibração positiva que ela coloca, esse amor que ela coloca nessa doação dela. Não dizendo com isso que os demais não tenham, mas é muito significativo. E eu, quando recebo essas doações de pessoas humildes, eu me lembro daquela passagem que Jesus, que a viúva, colocou um denário no gasofilácio. E aquilo foi tão importante que marca muito nós. E a cada dia aqui, para nós, é uma experiência diferente. É uma experiência gratificante. Que vale a pena. Eu convido as pessoas que queiram, tiverem vontade, independente da religião, se solidarizassem conosco no trabalho, nas doações, naquilo que puderem. Quando nós falamos em doação, também nós não podemos só nos atermos à questão do alimento. Os produtos de limpeza, os produtos de higiene, muitas vezes até as roupas que nós vamos doar para os nossos irmãos que estão passando por necessidade. E lembrando sempre, aqui passa crianças, aqui vem mulheres, senhoras, aqui vem jovens. E nós atendemos todos com muito carinho. E aí A CIDADE NO BRASIL